Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da FAMILIA FCA Tô aqui hoje rapaziada, sentado, meio cansado, né Cristiano? Gravando esse vídeo meio sentado com vocês na cadeira Tô aqui hoje pra fazer um negócio que vocês já devem ter visto no título do vídeo aí, né? Que é trocar o disco de freio da XRE nova do meu primo Meu primo tá ali mexendo com a moto, colocando a plaquinha no canal ali, ó, eu vou mostrar pra vocês Meu primo tá aqui, ó, com a plaquinha no canal, né, FAMILIA FCA Que a gente fez, a gente não, mentira, ele que fez Rapaziada, então hoje a gente vai trocar o disco de freio da moto Não sei se vai dar pra pegar aqui no vídeo, mas tá bem gasto o disco de freio, entendeu? Tá com uma onda aqui, ó, tipo meio que um buraco Já chegou os discos novos, vou mostrar pra vocês aqui No caso aqui as pastilhas no ano, né, da moto Essa daqui também é outra pastilha E o disco que a gente vai trocar hoje seria esse daqui que a gente vai trocar O disco Rapaziada, então a gente vai descochar aqui a porta 24, certo? Tirar o eixo E tirando o eixo a gente volta pro vídeo, né, Cristiano? É isso aí, vou ter que tirar a roda, eu não tenho cavalo Vamos tirar a roda aí Rapaziada, então eu já tirando aqui, né, ô, puxa Isso aí Qual que é o próximo passo, rapaziada? Pra trocar aqui o disco, a gente vai ter que soltar esses quatro parafusos aqui, ó É, vai ser trocado o negocinho aqui também, ó Soltou esses quatro parafusos aqui, já era Aí vai ter a pastilha também Na pastilha a gente já explica pra vocês como é que funciona aí Sim A pastilha Como é que funciona Essa é bem mais simples Então, bora lá Montar lá Então a gente vai tirar o disco ali É só descochar os quatro parafusos E a gente já volta com o vídeo pra vocês aí Rapaziada Rapaziada, já tirei o disco então, ó Disco tirado Disco novo tá aqui É Rapaziada, agora então, no caso Meu primo vai mostrar pra vocês Aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tira Ele vai mostrar pra vocês enquanto eu vou trocando aqui Isso aí, rapaziada Nós estamos tentando fazer rápido Tá aqui a pinça, tá? Ela sai ali junto, ó Soltou esse, ela também sai junto Tá O que que acontece Cada mecânico tem um jeito de tirar Eu, quando eu vou tirar primeiro Eu alivio Aqui, ó O pistonete ali O pistãozinho que aciona o freio Eu alivio ele Tá, já aliviei aqui Como que eu alivio? Eu pego aqui, ó Calma aí Filmar aí Mostrar é difícil Eu pego um grampo tipo C Esses grampos aqui, ó Tipo C E prendo ele aqui E vou apertando Certo? Eu prendo essa ponta fixa A ponta fixa Eu prendo na parte da pinça E a ponta que move aqui, ó Que roda Eu coloco ela em cima Da... Aqui, ó Bem em cima da... Da pastilha de freio, certo? Então ela aperta aqui Porque daí não risca a pinça Se colocar a ponta fixa aqui A ponta que gira Aqui embaixo Ela vai acabar tirando a tinta da sua pinça Então, apertou Já era Tá? Aí a gente vem aqui Desse lado Tá? No caso da... Da XRE aqui É só tirar o... Esse... Parafusinho aqui Com a chave de fenda Cadê? Tirou aqui, ó Parafusinho com a chave de fenda Aí, ó Acabou caindo no chão ali E dentro tem um parafuso Allen Soltar esse parafuso Allen Já sai as duas pastilhas Aí colocou a nova Apertou o parafuso Allen Já era O mesmo processo Beleza? E isso não vai precisar sangrar o freio, tá? Não precisa mexer com óleo Nada Beleza? Então volta ali Pro sistema do disco ali Que ele tá trocando Já tá quase pronto Só dar os apertos No um parafuso E rapaziada Já tá pronto Ficou? Disco é simples Tirou um, colocou outro E aqui também Simples Tirou uma, coloca a outra E já era Rapaziada, então, ó Colocado o disco Único que vocês têm que ver Rapaziada Na hora de colocar É isso daqui, ó Esse ressaltozinho Que tem aqui atrás Não tem É reto Esse ressaltozinho No caso Ele vai pra fora Entendeu? Porque vai aonde o parafuso Ele vai assim, ó É onde a cabeça do parafuso Entra É aqui pra ficar Rente Beleza? Só isso que vocês Se atentem aí De mais É simples Fácil Prático Pra trocar Rapaziada, então As novas Aqui, ó Pra montar Agora Essa chapinha Que tava ali na outra Que ela ia dali Coloca uma em cada Já era É só montar ali, rapaziada Só montar Então, vamos montar Coloca as duas junto Coloca aqui, ó Aqui dentro Tá? Cuidado pra não sair Essas chapinhas aqui, ó Que elas têm uma aqui E uma aqui, ó Que ela dá uma pressãozinha Pra ficar voltando Retornando Fechou Só isso daí, rapaziada Simples, fácil e rápido Então a gente vai montar aqui E já volto com o vídeo aí Tá aí, rapaziada Tá ali o disquinho instalado Já voltando tudo Isso aí não tem muito segredo De ficar mostrando pra vocês Porque Do jeito que desmontou Monta de volta, né? É Não tem segredo O segredo maior é na pinça Que eu mostrei pra vocês Agora a gente vai pra parte de dianteira Então Eu acho que a parte de dianteira A gente não pensa filmar muito, né, mano? É a mesma coisa, né? Só vou ver ali Que eu acho que aquela pinça ali É com dois negocinhos Mas é basicamente a mesma coisa Às vezes muda um pouquinho Mas Nós vamos mostrar também Meio Rapidão É isso Por cima só, rapaziada É isso aí Pega aí, só vai Então Tá gravando Assim que a gente tirar a roda de andeira Eu não volto com o vídeo pra vocês Fechou? Vou tirar a roda de andeira Tá aí, ó O Willer tá tirando o disco E eu vou tirar a pinça Mesma coisa da roda de andeira Olha, ó Travando o disco E aqui também eu vou trocar Ali, ó Essas pastilhas aqui Tá praticamente boa O disco da frente também Não tá tão ruim Mas como eu já tô com os novos aqui Eu quero trocar Porque daí já fica 100% Esse freio Então, vamos lá Vou tirar a pinça Tá, eu Eu não sei Eu acho que eu não vou tirar a pinça Eu vou trocar no lugar Vai acabar sendo mais fácil pra mim Eu trocar no lugar É o mesmo esquema da de trás Viu, rapaziada Só a única diferença É que aqui tem dois acionadorzinhos Aqui, ó Tô filmando bem de perto Você vem aqui, né Mas é isso aí O mesmo sisteminha da de trás Soltou aqui, ó Solta a ala aí embaixo Primeiro retorna A pinça aqui A pastilha Com o grampo E já era Soltou aqui Colocou a outra Montou de novo Já era Então, quando ele colocar o disco ali A gente volta aqui E mostra pra vocês Rapaziada Então, o disco já foi montado também O Cristiano tá terminando ainda O Cristiano tá terminando ainda O Cristiano Vou montar o Aqui já era Montando aí Eu já volto com o vídeo Finalizo pra vocês Rapaziada, então, ó Pra ir pegando normal O barulho pode ser normal Por causa do disco ser novo, né Cristiano? É tudo novo É tudo novo, o disco eu vou tirar o novo Tá sentado Então É isso aí Rapaziada, então é isso aí Vou finalizar o vídeo com vocês já Dois discos trocados Tudo certinho Então É isso aí, rapaziada Se tiver dúvida Deixa nos comentários aqui Que a gente tá respondendo aí As dúvidas de vocês Fechou? Então, acho que é só isso Nós vamos gravar um vídeo Respondendo várias dúvidas Que nós estamos recebendo Aí nos comentários Referente aos vídeos da Today Vídeo da 99 Que saiu aí Vários vídeos O pessoal tá mandando Bastante dúvidas pra nós Então, nós vamos responder A dúvida aí em vídeo Quem tiver dúvida também Já comenta aqui Já vai deixando aí Já vai deixando nos comentários Pra gente poder Contalar pra vocês Fechou? Vocês podem deixar nos comentários Qualquer vídeo Que a gente vai juntar Todos De vários vídeos De vários vídeos E pegar aí E deixar aí pra vocês Fechou? Responder as perguntas Então Esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se gostou Deixa muito seu like Tamo junto Pra dar um abraço E até o próximo vídeo